Música Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Sem conheça de pão na gera Cabochão de cabelo que tá brabo Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Sem conheça de pão na gera Cabochão de cabelo que tá brabo Vamos nesse pique Nesse pique mandelão Vamos nesse pique São cedês Vai, bota, bota, bota a placa Tá raspado o chão Vai, bota, bota, bota a placa Parra para o chão Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Sem conheça de pão na gera Cabochão de cabelo que tá brabo Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Sem conheça de pão na gera Cabochão de cabelo que tá brabo Bota, bota, bota a placa Tem mais para o chão Vai, bota, bota, bota a placa Parra para o chão Vamos nesse pique Nesse pique mandelão Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Cê conhece a de pau na cereca Puxa de cabelo e tá para... Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Cê conhece a de pau na cereca Puxa de cabelo e tá para... Vamos nesse pique, nesse pique andelão Vamos nesse pique, nesse pique favelão Vai, bota, bota, bota a placa Arraspa no chão Vai, bota, bota, bota a placa Arraspa no chão Eu com Dordê toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Cê conhece a de pau na cereca Puxa de cabelo e tá para... Eu com Dordê toma filha da puta O poder de tomar filha da pica Cê correia, cê tem palma, xéria, cabuxa, nem favela Bota, bota, bota a placa, pra raspar o chão Vai, bota, bota, bota a placa, pra raspar o chão Vamos nesse pique, nesse pique mandelão Vai, vamos nesse pique, nesse pique favelão Vai, bota, bota, bota a placa, pra raspar o chão Vai Vai, bota, 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 bota Obrigado.